Estamos aqui na Praça do Ferreira em frente ao Cine de São Luís para o lançamento do filme A Volta do Meliante. E tem umas pessoas que vieram de longe para assistir esse filme. Esse filme parece que vai dar certo. Essas pessoas aqui, como é o seu nome? Zerimar, mora em que cidade? Na Espanha, a terceira cidade da Espanha, Valência. E o que a senhora está achando da cidade, o acolhimento da cidade? Muito bom. Fortaleza sempre foi a minha querida cidade. Já morei trinta e tantos anos aqui em Fortaleza. Amo Fortaleza. E essa aqui é minha filha. E a senhora, como é o seu nome? Eu sou Mirna Pauliana. Mirna Pauliana, nome. Antes eu morava aqui em Fortaleza, é uma cidade excelente. Já faz dezesseis anos que moramos fora. E aqui eu sou a filha da minha mãezinha. E aqui para o lançamento, a estreia do filme. A convite da amiga. A convite da amiga aqui. Da irmã da Dona Marrúcia. Da irmã da Marrúcia. Da irmã da Marrúcia. Irmã da Magdal. Que dá uma poetisa, irmã da Magdal. E cantora. E cantora. E convidei minhas amigas para prestigiar a estreia do filme. Então está todo mundo euforco, ansioso por essa estreia. Muito bom. Estamos todos ansiosos. Muito bom. Está aí. Você viu aí o depoimento das pessoas que vieram de fora, de longe. E é da Espanha para assistir o lançamento do nosso filme aqui. É a volta do Meliante. Deixou? Está lá.